Se você é uma daquelas pessoas que tem o hábito de assaltar a geladeira no meio da noite, esse pode ser um sintoma de compulsão alimentar. No dia 2 de maio, eu, psicóloga do Vida Funcional, vou estar fazendo uma aula online gratuita sobre o assunto de compulsão alimentar. Se você tem interesse sobre esse assunto, clica no link embaixo e se inscreve. Eu espero você lá!